O Teteve diz, em Caxias a coleta dos dados é diária, porque os crimes de facções, assaltos, roubo de veículos e latrocínios só vem aumentando a cada dia que passa. Tem uma situação, nem a nível de Caxias, nem a nível de Maranhão, Brasil, a gente fala até esse período pós-pandemia, Jonas, tem nos proporcionado, digamos assim... Depois ele segue dizendo, aí você fala tudo na mesma fala, ele diz, olha, sem falar nas três facções que estão aumentando, que estão dominando Caxias. Tem três facções em Caxias? Eu nem sabia disso. Tem? Hoje essa questão de facções, é garoto que se envolve na questão do mundo do crime, se envolve com a questão do tráfico, aí se titula de faccionado, quer dizer, cria aquela... Eu sempre converso com o nosso delegado regional e o nosso comandante do batalhão, quer dizer, são garotos que estão tipo assim, o que acontece lá para o sul, eles acham que é por aqui, os velhos garotos envolvidos na questão do narcotráfico e se intitulam de faccionado. Então hoje existe o quê? Uma apologia ao crime em torno dessa turma que eles, de certa forma, estão se matando. A gente até, entre nós, que trabalhamos na segurança pública e policial, a gente é tipo assim, é um crime de natureza positiva, quando eles estão brigando entre si. Estava até um colega meu, como ele falou da questão do anuário, ele diz assim, me dá o nome de um cidadão que morreu em Caxias nesse período. A gente não vê morte de cidadão, vê garotos envolvidos com a questão do narcotráfico. É pessoas que estão vivendo essa questão das facções. Então o que é preocupante é que a gente já está sentando com a Secretaria de Assistência Social, agora eu estava conversando com a nossa Cátia, a Cátia Braga, que é da Camus, da Juventude, que a gente vê uma solução para como tirar esses garotos. Quer dizer, a gente tem que resgatar esses garotos com relação a essa situação, oriundos do mundo do crime. Aquelas pessoas estão envolvidas diretamente com a questão do tráfico em Caxias.